Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco na trilha técnica do Liferay Symposium Brasil, edição número 2, desta vez com duas vezes mais dias, duas vezes mais palestrantes, duas vezes mais conteúdo, para que vocês possam voltar com duas vezes mais informação e soluções e duas vezes mais Liferay. Nós vamos ter duas apresentações e após isso teremos o nosso almoço na sala de Keynotes. Ao final de cada apresentação, nossa equipe vai levar o microfone até vocês para que vocês possam fazer as suas perguntas. Gostaria de abrir a trilha agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Everest Brasil como patrocinador Platinum, como patrocinadores Gold, a Dynatrace, GM5, FIAP e Intelg, e como Silver, Oracle e MySQL, Verity e Dybold. Para abrir nossa trilha tech, eu gostaria de chamar Jefferson Araújo, Sales Engineer da Liferay Brasil, que vai apresentar a vocês o Liferay Connected Services. Bom dia, pessoal. Bom, acho que a maioria aqui não me conhece, eu sou Jefferson, sou Sales Engineer na Liferay e hoje atuo aqui em São Paulo, para Brasil e América Latina. E a ideia hoje aqui é falar um pouquinho de como o LCS, que é o Liferay Connected Services, consegue apoiar vocês tanto na gestão dos ambientes quanto no monitoramento também. E basicamente dá um overview da plataforma, existem N features aqui que eu vou demonstrar para vocês, mas existem muito mais features ainda e vou deixar os links com vocês. Então a ideia aqui é abordar um pouquinho para que vocês entendam qual a finalidade do LCS, como ele pode apoiar vocês nessa parte de gestão e para que depois vocês também consigam registrar seus servidores, seus ambientes e fazer os testes aí que são bem interessantes, tá? Então, a primeira coisa antes de começar o LCS, alguém aqui já utilizou o LCS? Alguém aqui já conhece? Não? Ótimo. O LCS ele visa atender vários problemas que vocês têm aí já no dia a dia, né? Tem alguém de infraestrutura aqui? Também não? Show. Basicamente, quando a gente faz a gestão do portal, existem N desafios que a gente precisa tratar, não só com gestão do portal, mas gestão de qualquer aplicação, né? E quais são alguns desafios que a gente colocou aqui? O primeiro deles é gerenciamento de memória, né? Então hoje, como eu faço para gerenciar a memória do meu servidor e trabalhar ações proativas para que eu evite de ter qualquer problema com relação a tempo de resposta, queda das aplicações, né? Outro problema, como que eu faço hoje quando eu trabalho com o Liferay para fazer a aplicação de patches, né? Principalmente fixpacks nos meus ambientes. Como eu faço isso em cluster hoje? É um trabalho que é basicamente braçal, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que já vem acoplada ao Liferay, que é o patching tool. Essa ferramenta ela é a responsável por fazer a atualização aplicando hotfixes e fixpacks nos ambientes, mas basicamente se você quiser trabalhar em cluster com isso, você precisa acessar cada um desses ambientes todas as vezes que você quiser visualizar uma versão, ver se realmente é necessário aplicar um novo patch e assim por diante. Então isso acaba ficando chato de fazer essa gestão quando a gente fala em escala, né? Todos os servidores hoje, eu tenho certeza de que todos eles estão 100% configurados, todos eles estão com a mesma versão de fixpack, né? O fixpack ele envolve a aplicação de vários hotfixes que foram identificados por vários clientes da Liferay e que visam aí basicamente corrigir bugs em portas que a gente já tem, a aplicação que a gente já tem. Então como eu faço para manter esse nível flat? Como que eu faço para identificar se todos eles estão com o mesmo fixpack aplicado? Outro problema importante, páginas e portlets. Eles estão levando muito tempo para carregar. Como eu identifico isso, né? Hoje a gente tem já uma série de ferramentas de monitoramento e dentre elas as que estão na Hype hoje, que a gente fala de Application Performance Management. Então tem a Dyna 3, um dos nossos parceiros aqui. E tem N outras ferramentas hoje para fazer a gestão, não só de aplicações como o Liferay, mas outras aplicações desenvolvidas aí dentro de casa, né? Então como que eu faço hoje para ter um monitoramento disso, para saber qual é o portlet mais ofensor, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento de plugins. Eu tenho alguns plugins que são responsáveis por fazer, por implementar algumas funcionalidades que são particulares da minha organização e do meu cenário de negócio. Como que eu faço para medir isso? Para saber se realmente o tempo de resposta desse portlet está adequado e consequentemente da página, né? Como a gente consegue ajudar vocês nesse aspecto, tá? Então o LCS, ele é uma plataforma online, tá? É baseada na nuvem que visa levar para vocês ferramentas para que vocês consigam fazer a gestão desses portais e fazer todo o controle, seja ele de controle de fixpacks, mas seja também o monitoramento contínuo da sua aplicação. Isso se dá através de ambientes clusterizados ou de apenas um único servidor, tá? Plataforma 100% online, então não é necessário que vocês instalem essa plataforma on-premise, certo? Então todos os dados que são coletados, eles são coletados do ambiente de vocês e são jogados na nuvem, então você tem acesso centralizado a essas informações. Então isso é algo interessante, é um dos benefícios de trabalhar com o LCS, eu consigo ter a visão do meu ambiente como um todo e de todos os servidores que estão debaixo dele. Eu consigo visualizar alertas de fixpacks disponíveis, eu consigo visualizar se os servidores, se algum dos servidores está offline, se algum dos servidores deu algum tipo de problema com relação a patching tool, aplicação de patch, etc. Então eu vou mostrar isso para vocês, tá? Basicamente, como funciona o LCS? Eu posso ter um servidor ou eu posso ter vários clusterizados, eu preciso instalar um client, tá? Então esse client, ele é o responsável por fazer a ponte entre a minha aplicação que está aqui na minha casa e o Liferay, o Connected Service, que está na nuvem, então eu instalo esse client nesse meu servidor, em todo o meu parque de servidores e ele consequentemente replica as informações para o LCS, tá? O LCS hoje, ele tem N features que vão desde a gestão até o monitoramento, a geração de métricas e a parte de visualização como um todo do ambiente. Então eu segmentei isso basicamente em alguns pilares. Então o pilar de management, eu tenho lá acesso a um dashboard no meu portal, onde eu consigo visualizar informações a respeito de todos os meus ambientes e de todos os meus servidores, tá? Eu consigo fazer o controle de usuários que podem acessar essa ferramenta, então ela é totalmente permissionada, da mesma forma que o portal. Então eu consigo adicionar novos usuários que estão debaixo do meu domínio e dar permissão para eles apenas de visualização, de gestão daquele ambiente ou de administração de todos os ambientes. Então isso é bem simples de se fazer. Tem a possibilidade de fazer registro automático dos servidores, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, mas basicamente quando eu configuro o client, que nada mais é do que um portlet instalado no meu Liferay, eu preciso dar um grant de acesso para que eu consiga enviar as informações para a nuvem. Toda essa comunicação, ela é feita através da porta SSL 443 padrão e toda essa parte de autenticação, ela é feita através do protocolo ou authentication, tá? Eu tenho acesso ao meu projeto como um todo, ao meu ambiente e ao nível mais granular de servidor, onde eu tenho informações mais detalhadas a respeito das métricas que eu estou gerando, a respeito de aonde esse servidor, aonde o meu portal está instalado, qual é o sistema operacional, qual é o banco de dados que ele está rodando, qual é a versão do Service Pack, né? Tem a possibilidade de aplicar notificações de e-mail, então eu quero que eu receba um e-mail se aquele servidor específico ele estiver offline. Ou eu quero receber um e-mail se todos os servidores daquele ambiente estiverem offline, ou eu quero receber um e-mail se todos os meus servidores de todos os meus ambientes de baixo daquele projeto estiverem offline. Então a gente configura isso também de maneira fácil, vou mostrar isso para vocês. E a parte de controle de fixpacks, tá? Então, gestão, eu tenho bastante coisa aqui que eu consigo utilizar. Quando eu falo de overview, eu estou falando de características que vão além um pouco dessa questão de métricas e de gestão. Eu estou falando justamente do que eu comentei anteriormente. Informações de onde o meu portal está instalado, informações a respeito de espaço em disco, memória que está sendo utilizada, quantas CPUs tem aquele servidor, aquele hardware que está rodando o meu portal. Métricas. Então hoje a gente tem basicamente essas métricas. Eu tenho a possibilidade de ter um analytics de páginas, então eu consigo saber quantos page views eu estou tendo em um determinado tempo, numa linha do tempo. Eu consigo visualizar aí o período de uma hora a princípio, mas a gente já tem em roadmap a implementação de visualização de um dia inteiro e de uma semana como um todo, para eu ter essa informação de uma maneira mais fácil. Então eu consigo ter dados históricos, eu consigo ver o quanto era antes, o quanto é depois. Se eu estou eventualmente numa Black Friday, por exemplo, eu consigo saber o quanto eu tive de pico de acesso antes e depois e durante a Black Friday, então isso é importante. Consequentemente, eu consigo escalar, eu consigo provisionar recursos, porque eu já sei que pode acontecer esse pico, então isso fica fácil para mim. Quando eu falo em métricas de snapshot, eu estou falando de aplicação, então eu estou falando aqui de informações a respeito de caching, principalmente, consigo saber controle de caching do meu Hibernate, controle de cache do cache da minha máquina virtual, eu consigo saber essas informações, quantas informações eu tive que foram obtidas do cache, quantas informações eu tive que foram obtidas, que tiveram que ser obtidas do banco de dados, depois cacheadas, então eu consigo saber isso, eu vou mostrar também. E métricas do servidor em si. Informações mais detalhadas, como eu comentei, acerca da instalação do Liferay, da versão do Java. Então hoje a gente tem a versão 6.2 rodando 100% certificada até a versão JDK 7. A ideia é que a gente tenha na versão 7 a compatibilidade com a JDK 8, então eu consigo saber aqui se é 32, se é 64 bits. E o hardware, onde esse servidor está instalado. E por último, muito importante também, a visualização do portal .properts. Então esse cara aqui, ele é o responsável por ter ali vários parâmetros utilizados pelo Liferay no momento do startup do servidor. Então esse cara aqui, eu consigo hoje visualizar na nuvem o portal .properts de todos os meus servidores para manter a equivalência em termos de configuração. Eu consigo saber qual é o valor default dele e qual que é o valor que está hoje customizado. Se eu cheguei lá e eu simplesmente fiz um override em uma propriedade, eu consigo saber e eu consigo colocar os dois lado a lado para saber quais são as diferenças. Isso aqui ajuda muito em momentos de depuração, em momentos de identificação de problemas. Boa parte dos chamados abertos também são por conta de configurações do portal .properts. Então não só vocês conseguem ter essa visibilidade antes da abertura de um chamado, mas também toda a equipe de suporte da Liferay consegue acessar os ambientes de maneira fácil através do LCS e já consegue identificar esses problemas e fazer as correções de uma forma mais assertiva. Bom, falei bastante, tem muita coisa aqui, mas basicamente não mostrei ainda nada. Então tem uma imagem aqui que reflete bem esse momento. Da minha parte é muito assim porque eu sou muito orientado ao visual. Então eu quero imagens. Então o Datena é o cara que representa isso. Me dá imagens, eu quero imagens, não adianta só você falar, eu quero ver isso na prática. E a gente começa com o dashboard. Toda apresentação que eu passar aqui, todas as funcionalidades, elas estão na apresentação, só que eu gostaria muito de fazer isso de forma prática para fazer um processo um pouco mais dinâmico. Então eu vou abrir aqui, esse daqui é o LCS, tá? O caminho dele basicamente é lcs.liferay.com. Então uma vez que você faz o acesso, num primeiro momento, quando você não tem nenhum tipo de servidor, você vai ser solicitado a baixar o client. Uma vez que você baixa o client, configura uma instância do Liferay para poder começar a sincronizar dados com o LCS, você já tem essa visualização dentro da plataforma, tá? E depois, você consegue baixar novamente client de outras versões para poder instalar? Sim, eu vou demonstrar isso aqui, tá? Então começando com o dashboard, essa é a primeira tela que vocês vão ver ao acessar o Liferay Connected Services. Então aqui eu tenho uma barra de status bem importante, então aqui eu informo, se eu tenho um servidor offline, se eu tenho 10 servidores offline, eu vou ter a visibilidade disso aqui. Então eu já vou saber de baixo e pronto no meu dashboard, do meu projeto, quais ambientes eu tenho lá e quais são os servidores que estão offline, tá? Eu consigo aqui navegar entre projetos, então eu estou no Liferay Simpósio Brasil, mas eu consigo acessar outros projetos que eu tenha dentro da estrutura, tá? O Liferay tem um conceito de projeto que é um pouco abrangente demais, digamos assim. A gente tem um conceito de projeto como se fosse um guarda-chuva, né? Então dentro do projeto eu consigo fazer download de portlets no Marketplace, eu acho que quem já baixou já deve ter visto que eu consigo associar isso a um projeto do Liferay. E eventualmente eu também consigo associar aquele mesmo projeto ao LCS. Ou então eu consigo criar um projeto diretamente no LCS e fazer o uso desse projeto especificamente para esse objetivo aqui, que é fazer gestão e monitoramento dos servidores, ok? E debaixo desse projeto a gente tem a anatomia de ambientes. Então eu posso criar um parque de ambiente de homologação, por exemplo, e jogar todos os meus servidores debaixo desse ambiente. É basicamente um agrupamento lógico e eu posso ter aí N ambientes, não existem limites, tanto de ambientes quanto de servidores configurados aqui, tudo bem? Fixpacks. Eu tenho a visibilidade aqui como um todo dentro do meu projeto de quais são os servidores e quais são os ambientes que não estão com o fixpack, o último fixpack aplicado, tá? Isso acontece por quê? Porque o Liferay, a instância de vocês que está local, ela vai cincando informações a respeito de métricas do Liferay e também de propriedades do portal e status de fixpacks, essas coisas. Então eu consigo saber aqui quais são os fixpacks que eu tenho no repositório e que não estão instalados dentro do Liferay, tá? Consequentemente eu exibo isso para vocês aqui. E uma vez que eu exibo, você pode fazer o download. E esse download, o interessante é que ele não simplesmente não baixa isso para a minha máquina. O que eu tinha que fazer antes? Eu tinha que acessar os canais que eu tenho de suporte, seja a Customer Portal, seja a Lesa, através de download de algum hotfix. Eu tinha que baixar isso para a minha máquina, eu tinha que jogar isso na pastinha lá do patching tool e aplicar isso. Hoje não. Se eu clico em download, automaticamente este servidor, desse ambiente, já faz o download para dentro do próprio servidor e instala o fixpack. Então é muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficiente de fazer, certo? Então aqui eu posso ter N servidores e aí eu posso selecionar aqui do lado direito, no checkbox, quais são os servidores que eu quero fazer o download nesse primeiro momento, tá? Bom, descendo um pouco aqui o nível de abstração, eu entro no ambiente, Liferay Symposium. Aqui eu criei dois servidores, eu estou com eles online aqui. Então eu tenho basicamente os logs aqui deles rodando, tá? E eu consigo visualizar aqui, por exemplo, esse daqui, informações a respeito desse servidor, dos ambientes, né? Então nesse caso aqui, eu tenho informação do ambiente, qual é o nome do meu ambiente, qual a descrição, onde ele está localizado e qual é o tipo dele. Inicialmente a gente está trabalhando com o tipo environment, tá? Eu consigo remover esse ambiente, e aí eu removo, obviamente, tudo que está abaixo dele, e eu consigo simplesmente fazer o download de fixpack aqui, caso eu tenha essa possibilidade. Em Automatic Registration, eu tenho a possibilidade de gerar um token. Para que serve esse token? Imagina assim, você está configurando o client, então você tem que abrir, você tem um parque de 10 servidores, e aí você tem que acessar todos os 10, instalar o portlet nos 10, e depois você tem que seguir alguns steps de configuração desses 10 servidores, né? Para a gente viabilizar isso de maneira escalável, a gente criou essa funcionalidade, onde eu consigo fazer o download de um token, um TXT, eu jogo esse TXT na pastinha data do meu portal, e automaticamente ele faz todo o processo de autenticação e começa a fazer o sync das informações para o portal, para o LCS. E aí, consequentemente, ele já aparece aqui para mim. Todos os detalhes do servidor eu consigo editar da mesma forma que eu consigo editar os detalhes do meu ambiente aqui no Overview, certo? Bom, em servidores, aí eu já estou falando em um nível um pouco mais granular, é aqui onde eu tenho todas as métricas, todas as informações do ambiente no qual aquele servidor hoje está hospedado, tá? Então, para exemplificar aqui, eu vou pegar o servidor 2, que tem mais informações. Vou pegar aqui a data de ontem. Então, aqui eu tenho algumas métricas, essa é a funcionalidade de Page Analytics, tá? Então, eu tenho a possibilidade de enxergar na linha do tempo, tempo de carga das páginas, e logo abaixo disso eu tenho a possibilidade também de enxergar os Page Views. E eu consigo comparar um com o outro. Como? Basta eu passar o mouse aqui nos picos, por exemplo, que eu consigo saber, ó. No dia 30 de novembro, às 23 e 28, eu tive 10 Page Views. E eu consigo vir aqui e fazer a mesma comparação. Então, no dia 30, 23 e 28, o mínimo de tempo de carga dessa página foram 114 milissegundos, e o máximo foram 5.658 milissegundos, né? Então, o Liferay, como vocês já devem saber, ele faz todo o cachamento das informações. Então, num primeiro momento, pode ser que o tempo de carga da página ele seja bem superior. Mas os demais acessos, eles tendem a ser muito mais rápidos por conta do cache. E isso é refletido aqui nos tempos de carga, tá? Mais abaixo, eu tenho informações um pouco mais detalhadas disso. Então, eu consigo saber o meu, minha página da Enemic Data List, quanto tempo ela levou em média para carregar, qual foi o mínimo e o máximo dela, e a quantidade de Page Views. Então, aqui do lado, eu consigo saber isso, certo? O mais interessante é que eu consigo filtrar no gráfico informações a respeito de uma única página. Então, se eu clico nessa página, agora eu só estou visualizando informações a respeito dessa página e não de todas elas, como eu estava vendo antes, certo? Então, aqui me permite trabalhar de uma maneira mais direcionada, e ele vai se moldando, ok? Como eu comentei, o período atual é de uma hora. Então, se eu estou vendo aqui da meia-noite, estou vendo somente aquela hora, né? Mas a tendência aqui nossa é evoluir isso para um dia e para uma semana também. Então, você vai conseguir visualizar as métricas de uma determinada página em uma semana, ok? Snapshot Metrics. Aqui a gente tem muito mais informação. Quando eu entro em Snapshot Metrics, a primeira opção que me vem é o Application e Pages, tá? Então, aqui eu estou falando de frequência de acesso, que nada mais é do que os Page Views, de uma maneira geral, tá? Então, aqui eu não estou contabilizando dias, né? Eu estou trabalhando de maneira geral. Então, atualmente, naquele, atualmente, né? Desde que o meu servidor ficou online, eu tive 27 Page Views na minha Home, eu tive 9 Page Views no meu Dynamic Data List, e assim por diante, e também a média de carga dessas páginas dentro desse tempo, tá? A mesma coisa para Portlets, e aqui também é bem interessante. Então, eu consigo saber, por exemplo, o meu Doc Bar hoje, qual a frequência de acesso, 346 acessos, e qual que é a média de carga desse Portlet. E aí, de todos os meus Portlets, sejam eles Portlets nativos, sejam eles Portlets customizados também. Então, eu tenho a visualização aqui de todos eles, tá? E Cache. Então, em Application, eu consigo saber métricas de VM, então, eu estou falando aqui dos meus Caches de Entities, quantas informações elas bateram e eu consegui recuperar do Cache, quantas informações eu bati e eu tive que buscar no banco de dados, qual foi o percentual disso, tanto para a obtenção dos dados do Cache, quanto para a obtenção das informações do banco, e qual foi a quantidade de objetos que eu trouxe dentro desse trabalho de cachamento das informações. Então, aqui são métricas de VM, tá? E logo abaixo, eu também tenho métricas a respeito do Hibernate, né? Então, a gente utiliza, o Liferay utiliza hoje o Hibernate como framework de persistência de dados, então, o Hibernate também faz Caching de informação das queries que ele executa, então, eu consigo saber aqui também qual foi o Cache Heat Count, por exemplo, que eu tive quando eu tive que acessar bancos de dados. Consigo saber essa informação, tá? Cache de Finders, então, aqui a gente está falando de consultas de informação, quais são aqui as médias de Cache, e outros tipos de Cache, por exemplo, Cache de permissão, para armazenar as permissões em Cache para que eu consiga fazer o processo de autorização das páginas, eu consigo visualizar aqui também esse tipo de métrica, tá? Quando eu entro em JVM, eu tenho a visibilidade aqui das métricas de garbage collection, certo? Então, tanto a área que eu estou falando de área de objetos antigos, quanto a área de Young Generation, então, eu consigo saber quantas vezes esse garbage collection passou, qual foi a média, o tempo total dele em milissegundos, e qual foi a média. E eu consigo saber aqui o percentual de uso. Então, por exemplo, 47% está usando CMS permigen, 40% Code Cache, e idenspace 22%. Então, eu consigo ter esse monitoramento também da JVM. Se eventualmente eu precisar fazer um turning dessa parte, seja XMS, XMX, eu consigo fazer isso e consigo ver aqui os resultados, tá? Aba Server. Aqui, basicamente, eu tenho dois tipos de informação. O primeiro delas são as threads correntes. Então, quantos acessos eu estou tendo hoje? A porta 6200 é a minha porta padrão, digamos assim. Quantos acessos eu tenho agora, nesse momento? Eu não tenho nenhum acesso, certo? Então, nenhuma thread, eu não tenho ninguém logado no servidor, tá? E aqui, se eu estou utilizando, eventualmente, o C3P0, o Data Source, para fazer gestão das conexões com o banco de dados, eu também consigo ver as informações aqui de quantas conexões ao JDBC estão sendo realizadas, tá? Em Overview, eu consigo editar informações a respeito do servidor, eu consigo visualizar quais são os fixpacks disponíveis para este servidor. Nesse caso aqui, vocês conseguem observar de baixo e pronto que eu não tenho nenhum número aqui do lado, nenhum aviso, ou seja, nesse caso, o meu servidor está totalmente atualizado com relação a isso. e eu consigo saber aqui do lado direito em installed, eu consigo saber todas as versões dos meus portlets que estão aplicadas no momento. Então, isso também facilita bastante o controle, tá? Um detalhe importante é eu consigo fazer a movimentação desse servidor para outros ambientes, se eu estiver conectado. Então, uma vez que eu estou lá em desenvolvimento só para fazer a configuração do ambiente, eu consigo fazer toda essa configuração e depois eu consigo mover ele para outro ambiente. Um ambiente de homologação, um ambiente de produção e assim por diante. Então, basta eu fazer essa movimentação, como é algo lógico, ele já vai colocar de baixo de um novo ambiente e aí toda a gestão vai ser feita por aquele ambiente e por todos os usuários que estão associados àquele ambiente, tá? Opção Details. Então, aqui eu tenho informações a respeito do servidor como um todo. Então, por exemplo, o meu Liferay hoje, qual é o banco de dados que ele está usando? Qual que é o encoding dele? Padrão nosso, a gente já sabe que é o TF8, né? Qual é o servidor que está rodando o sistema operacional? Se é 64, se é só x86, né? Qual é o IP do servidor que está rodando? Então, eu consigo saber essas informações aqui. Qual é a versão? Por quê? Porque o LCS hoje, ele tem disponível tanto para CE quanto para E. Então, eu consigo saber aqui qual é o servidor que está rodando. No Java, quais são as informações que eu tenho de JVM? Qual é a JVM que está rodando e quais são as opções de JVM que eu já tenho configuradas? Então, eu consigo saber, por exemplo, que eu tenho lá um XMS de 1024 megas e um XMS de 2048. para poder viabilizar mais a execução do portal, tá? Então, aqui você tem todas as opções Java já configuradas. E hardware? Informações de quantidade de cores, de espaço disponível no meu file system, informações da área de swap e informações de memória, tá? A princípio, isso daqui já é o suficiente para me dar uma noção de o que está acontecendo, tá? Essa feature, na minha visão, é uma das features mais importantes, que é o portal.properties. Então, aqui eu consigo investigar o meu arquivo portal.properties, que está local, e eu consigo visualizar ele em todos os servidores. Então, por exemplo, aqui eu tenho a possibilidade de simplesmente só enxergar a propriedade. Eu consigo saber aqui qual é o default. Então, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui do lado por launch. Então, aqui eu tenho browser.launcher.rl e eu consigo saber também o valor que está customizado. Então, no meu caso, o padrão é 8080 e neste servidor especificamente o CT6200. Então, eu consigo saber isso aqui de uma maneira bem rápida sem precisar acessar cada um dos servidores via SSH ou via Remote Desktop para poder visualizar essa informação, tá? Um detalhe que eu não comentei é que em Feige Analytics, por exemplo, eu consigo visualizar as métricas vou voltar aqui rapidamente eu consigo visualizar as métricas e eu tenho aqui vários filtros eu consigo fazer filtros aqui por Max Load Time por Page Views eu consigo visualizar todas as páginas ou fazer um search pela página que eu quero visualizar então isso agiliza bastante uma vez que eu tenho um sistema grande que contemplam aí N páginas então fica muito mais fácil de encontrar informação, tá? bom, voltando um pouquinho para a nossa apresentação eu acho que já contemplei aqui todas as fases uma informação importante agora é com relação a notificações, tá? no Liferay LCS eu consigo através do meu profile fazer a gestão dos meus projetos e consigo criar regras de notificação então por exemplo eu vou clicar aqui em Notifications não tem atualmente nenhuma notificação para esse projeto eu vou adicionar uma nova regra e aqui eu consigo definir se a regra vai ser válida para todos os ambientes debaixo daquele projeto como eu comentei lá atrás eu consigo falar que essa regra vai ser aplicada somente para esse e somente para o servidor 1 que está rodando sobre a porta 8080 e essa daqui são as notificações que a gente tem atualmente no LCS então por exemplo eu consigo receber um e-mail se o monitoramento ele estiver indisponível eu consigo saber se o LCS client tem uma nova versão disponível e a minha está desatualizada se eu tenho um novo fix pack disponível então eu recebo um e-mail disso também de uma forma proativa se o patching tool está disponível ou não a ferramenta responsável por fazer efetivamente a aplicação do fix pack se ela está indisponível e se o servidor está offline um detalhe importante no servidor é o seguinte eu posso simplesmente selecionar aqui o server offline clico aqui em save e muita gente me pergunta o seguinte putz coloquei o servidor offline então agora se eu der um shutdown nele eu vou receber uma notificação isso não acontece por quê? porque toda vez que eu tenho um evento de shutdown ou um evento de restart automaticamente o portal notifica o LCS que está ocorrendo aquela ação e aí se o servidor não voltar aí sim eu recebo uma notificação na maior parte das vezes essa notificação ela é dada a partir do momento em que eu não consigo mais bater no LCS isso é feito através de um intervalo de heartbeat que a gente configura e que eu vou mostrar depois pra vocês ok? bom voltando um pouquinho a nossa apresentação quais são os benefícios de tudo que a gente viu é muito fácil hoje eu fazer a minha inscrição no LCS e registrar os meus servidores isso é rápido eu vou mostrar isso pra vocês eu tenho quase zero impacto com relação aos portais dos clientes por quê? são informações são poucas informações que são trafegadas basicamente texto em JSON através de RESTful Web Services tá? então toda vez que eu tenho um tempo de envio das informações esse tempo ele é balizado basicamente um minuto de um em um minuto eu estou enviando métricas a respeito do meu servidor pro LCS essas informações elas são muito muito leves digamos assim a gente está falando em escala de kbytes então isso influencia na performance do portal em menos de 5% através dos testes de estresse que a gente fez então é muito simples de se fazer tá? eu consigo entender hoje através do Page Analytics todas as informações que eu tive no passado e no presente com isso eu consigo tomar ações de provisionamento de recursos pro futuro e eu consigo também reduzir riscos de projeto tá? porque eu consigo saber já de bate pronto em todos os servidores se eu tenho tudo atualizado se o meu portal .property está bem configurado e assim por diante e como que eu faço pra me registrar? primeiro acesso o Liferay através do lcs.liferay.com tá? uma vez que eu acesso o LCS eu vou precisar baixar o client então essa é a primeira tela que eu vou ver tá? hoje a gente tem disponibilidade pro 6.1 GA3 em diante e Liferay 6.2 GA1 em diante tá? então o Liferay 6.2 a partir da primeira versão em diante já é suportada pelo LCS uma vez que eu baixo o meu client que nada mais é do que um war eu vou precisar jogar esse war dentro do meu servidor ou seja fazer o deploy desse war e eu já vou ter uma opção disponível dentro do painel de controle do Liferay acesso a essa opção dentro do painel de controle e aí eu consigo autorizar o acesso pro envio das informações para o LCS uma vez que eu autorizo eu configuro esse servidor então na configuração do servidor eu tenho lá o projeto se eu não tenho nenhum projeto por padrão LCS ele cria um chamado MyLCS Project ambiente e aqui informações do servidor tá? configurar isso daqui de um a um é um trabalho muito árduo então essa daqui é a imagem que a gente vê hoje quando você vai chega no seu trabalho agora e você fala eu vou configurar o meu servidor então você começa configura um servidor tá bonito por enquanto aí você vai lá faz mais um faz mais um quando você vê você tem que fazer já cinco servidores e aí você vai e tem que fazer pra dez servidores e aí você já começa a ter esse sentimento aqui de que putz tem que fazer em tudo aí já são 20 servidores que eu tenho que fazer e já são mais projetos entrando e eu já não tô mais aguentando e etc então qual a boa prática pra isso? utilizar o registro automático certo? então sempre que você precisar utilize o registro automático tá? então aqui é a tela do meu do meu LCS dentro do portal então aqui eu tenho intervalo de heartbeat message task interval que são as informações que o LCS manda pra mim metrics task que basicamente são as informações de métricas que eu mando pro portal pro LCS qual foi a última mensagem recebida e o uptime de conexão além das informações do servidor ok? rapidamente falando do status atual como a gente tá hoje disponível em EICE as versões disponíveis 6.1 GA3 em diante 6.2 se vocês tiverem qualquer problema na utilização do LCS a gente tem um canal específico específico pra isso pra abertura de issues que é o LCS suporte atualmente a gente tá em beta então constante evolução aí page metrics por exemplo e portal.property são funcionalidades que foram implementadas na semana passada e a gente já fez questão de trazer pra vocês aqui e é de graça certo? então são coisas importantes aqui qual o status atual? mais de 600 pessoas já se cadastraram a gente tem mais de 300 servidores hoje conectados e enviando informações pra nuvem mais de 2 mil clientes né? em termos de portas baixados e essa é a divisão 70% mais ou menos pra E e 30% pra CE e o nosso roadmap então o roadmap atual nosso é implementação do Remote Error Analyzer isso daqui eu acho que vocês já devem ter passado por algum problema quem usa Microsoft por exemplo que às vezes o Office fecha abre aquela telinha de dump pra enviar pra diagnóstico esse tipo de coisa então a gente quer implementar isso também no Liferay pra que você consiga saber de forma mais assertiva onde tá o erro então a gente vai implementar isso Deployment Smart Checklist esse cara aqui é muito importante antes de ir pra Go Live roda o checklist vejo se todos os parâmetros de boas práticas estão implementados a mesma coisa pra Security tá? e outros alertas aí de memória baixa por exemplo qual é a página que tá demorando mais pra carregar e se tem algum fix de segurança disponível tá? pessoal fiquem à vontade dentro do LCS do lado direito vocês vão encontrar um botão de feedback pode dar o feedback vai ser bem interessante pra gente receber isso tanto aqui quanto no Gira alguns links disponíveis pra download e um detalhe só a mensagem final é é importante monitorar a gente sabe que um servidor fora do ar num dado momento eu perco vendas eu perco a credibilidade frente aos clientes e assim por diante e pra demonstrar isso eu trouxe aqui uma imagem que aconteceu na Black Friday do ano passado tá? essa imagem por exemplo foi da Netshoes a Netshoes caiu em um determinado momento foi no dia 24 do 11 e aí tanto a Netshoes quanto outros sites caíram também foram aparecerem em vários sites etc e aí a piadinha da concorrência é Black Friday aqui só os preços caem que a Centauro fez então evitem esse tipo de coisa é importante beleza? obrigado pessoal qualquer coisa eu tô por aqui tudo bem? valeu obrigado obrigado Obrigada.